O Pórtico da Glória da Catedral de Santiago O Pórtico da Glória da Catedral de Santiago é uma das obras-primas de História da Arte, um contexto monumental destinado a elevar o espírito através dos sentidos, do mundo terreno em direção à glória do final dos tempos. Concebido pelo Mestre Mateus e consagrado a 1 de Abril de 1188, recria uma visão total e comovedora da História da Redenção através da arquitetura, da escultura e da pintura. Abrange desde a época do Antigo Testamento, representada na arcada esquerda, passando pela era que começa com o nascimento e a paixão de Jesus, afigurada na arcada direita, até culminar com a segunda vinda de Cristo no tímpano central, quando após a ressurreição dos mortos e do juízo final é estabelecido o Reino Eterno de Deus. A escultura do apóstolo Santiago, uma das obras-primas da arte do seu tempo, ocupa um espaço privilegiado. Recebe os visitantes que chegam à sua casa sentado numa cadeira episcopal, segurando o báculo em tal dos arcebispos compostelanos e trazendo uma mensagem escrita no filactério. Mísseid me domine, enviou-me o Senhor, em alusão ao seu trabalho evangelizador em Espanha. Como outros monumentos emblemáticos do património mundial, o Pórtico da Glória apresenta um estado de conservação crítico, com um avançado processo de deterioração que está a aumentar de forma evidente e que precisa de uma intervenção urgente. Em consequência disto, a policromia que decorava os relevos perdeu-se quase por completo. No pilar da direita estão representados os apóstolos mais próximos de Cristo, São Pedro com as chaves, São Paulo a suster um livro aberto e o próprio Santiago que gira suavemente a cabeça na direção do seu irmão São João para iniciar uma conversação. Este é o lado do Pórtico em que se verifica um processo de deterioração mais marcada por causa das filtrações de água procedentes das coberturas que afetaram esta zona durante anos. O granito, pedra em que foram lavradas a grande maioria das esculturas, é um material poroso e, portanto, sensível à ação da água. A grossa camada de pó acumulada ao longo do tempo contém compostos que, juntamente com a umidade, causaram um processo de desagregação da pedra e de desprendimento das camadas pictóricas evidentes nas faces de São Pedro e São Paulo. O estudo que está a ser executado evidenciou a gravidade deste processo que se acelerou de maneira dramática nos últimos anos. Apenas no curto intervalo de tempo que medeia entre 1992 e 2009, a policromia da face de São Pedro sofreu profundas deteriorações, testemunho eloquente de que a conservação do património não pode esperar. Dispostos em torno do outro pilar sobre o qual assenta a glória, encontra-se o grupo do profeta do Antigo Testamento, encabeçado por Moisés, com as tábuas da lei, seguido por Isaías, Daniel e Jeremias. Destaca-se a intensidade expressiva de figuras como a de Isaías e o importante papel desempenhado pela policromia que ainda pode ser observado na sua face. Ao lado de Isaías, encontra-se o célebre Daniel com o seu emblemático sorriso. A escultura recentemente libertada da grossa camada de pó que a escurecia cativou gerações de visitantes do pórtico. Cristo é representado em majestade, rodeado pelos 24 anciãos do Apocalipse com os seus instrumentos e flanqueado pelos quatro evangelistas. Cada um deles, decorados com uma camada de ouro, é representado escrevendo sobre o pergaminho apoiado no signo que simboliza o seu Evangelho. A passagem do tempo e a humidade fizeram com que, em torno das chagas de Cristo, se formem umas novas feridas, aquelas que afetam a pedra, dando lugar a uma imagem invocadora que nos ajuda a meditar sobre a nossa responsabilidade na conservação do património artístico. Não é suficiente elaborar discursos intelectuais que ajudem a entender o significado de umas chagas, mas também devemos realizar as intervenções necessárias para curar a deterioração provocada pelas outras. Os abundantes restos de policromia conservados na figura do Redentor, procedentes das decorações aplicadas em distintas épocas, permitem uma aproximação do colorido que o pórtico deveu apresentar através dos séculos e que se tenta conhecer por meio de diferentes procedimentos analíticos. O Programa Catedral representa a intervenção de maior relevância realizada à data na Basílica Compostelana. Na atualidade, concluída a primeira fase de estudos, estão a ser religidos o projeto de intervenção e o plano de conservação preventiva, que permitirão executar os trabalhos de conservação e de restauro de todo o conjunto. À medida que avancem estes trabalhos, que são levados a cabo no quadro do Programa Catedral, promovido pelo Arcebispado e o cabido da Catedral de Santiago e financiado pela Fundação Barrié, os enigmas e a beleza do pórtico ser nosão revelados pouco a pouco.